Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, corre, já se inscreve, curte o vídeo e é claro, não deixe de me seguir lá no Instagram que é arroba lupradocunha, oficial com dois L's. Sim, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a organização do meu closet, como que eu fiz pra organizar, recebi-me algumas mensagens pedindo e eu amei a dica. Então o vídeo de hoje vai ser pra mostrar um pouquinho da organização, como que eu fiz pra colocar a minha organização que eu fiz pra poder me ajudar mais ainda, sabe? Então eu quero mostrar todos esses detalhes pra vocês e eu acho que vocês vão amar porque as dicas assim são muito boas. Vou aproveitar o quê? Pra mostrar o look também, né, de hoje. Então olhem, eu tô bem coloridex aqui, vocês sabem que eu amo cores, eu sou apaixonada, né? Eu acho que cores traz vida, né? Então o meu look de hoje toda amarelinha, olha, gente, que lindo. Amo de paixão, olha, que perfeito. Então o meu look de hoje tô assim, amarelinha, e eu vou mostrar então pra vocês como que eu fiz, como que eu escolhi fazer toda a organização aqui do closet. Então bora lá, né, bora começar. Logo na entrada, o primeiro que a gente temos é esse daqui. Do lado, já começa, porque eu comecei, já tem colocando, organizando o quê? Os meus cintos, pra que ficasse de uma maneira que eu visse eles facilmente pra poder montar os meus looks. Então eu coloquei, ó, tá vendo? Olha como ficou lindo e ficou muito visível. Gente, fica muito lindo, vocês não têm ideia. Sabe? Ficou harmônico junto. Aí, ó, então os cintos, pra começar a primeira coisa, já me ajudou bastante. Então eu separo por tamanhos. Então esses daqui são os mais menorzinhos. Aí tem esses daqui, que são os mesmos tamanhos que esses. E aqui são os maiores. E aí eu vou, né, separando. Tem esse rosinha aqui também. E aí essa parte daqui, como que eu fiz a minha divisão pra vocês entenderem? Aqui eu tentei colocar todas as minhas blusinhas que são mais pra calor. Aí, ó, fui tentando separar, que nem um exemplo. Essas daqui, essas daqui dá pra usar no dia a dia, dá pra trabalhar, dá pra montar looks. E aí essas daqui são todas as que têm mangas bufantes, tá vendo? Vindo, ó, vindo pra cá, já são aquelas que têm mangas bufantes. É, não, essas daqui são aquelas que têm o estofadinho, ó, perdão. E essas daqui são as que têm manga bufante. Então as três têm mangas bufantes, tá vendo? Muda as cores. E essa daqui também, ó, é bem delicadinha também. Então eu fui deixando assim. Então essas são de calor. E embaixo, o que que eu fiz? Eu coloquei todas as minhas camisetas, ó. Então aqui, e aqui, ó, daqui pra cá são vestidos, ó. Então isso daqui é tudo vestido, que eu tô na onda de vestido. Tô amando, né? Então esses daqui são vestidos. Vindo pra cá, o que que eu fiz na minha divisão? Coloquei os meus moletons. Então, ó, tudo que são blusa mais quentinha, fechada. Aqui são aquelas de tricô, que acho que é assim que fala, né? Quando coloquei aqui. Ali são todas as minhas calças coloridas, tem mais. Tá, pra chegar, né? Que eu mandei na costureira pra dar algumas reformas. Ali são todos os meus shorts. Ó, shortinhos. E lá são minhas roupas de dormir. São pijamas. Vindo pra cá, o que é esse daqui, do lado. Que que eu já fiz nesse? Aqui eu deixei todas as minhas camisetas, que são neutras. Tipo, branca, preta, cinza. Aqui são regatas também. E aqui são todas as minhas blusinhas, que são mais coloridas. Tudo colorida, tá vendo? Ó. E na parte de baixo, eu deixei as minhas calças de An's, né? Aqui embaixo, são todas as minhas calças com tecidos mais moles, coloridas. E lá embaixo, tem um pouquinho de tudo. Tem de frio, tem de praia. Então, eu deixei aquela ali pra me ir colocando. Aqui no cantinho, são aquelas partes que são maiores, tá vendo, ó? Então, eu aproveitei pra colocar o quê? Os meus casacos, que são, ó, grandões, tá vendo? Então, aqui eu coloquei os casacos. E lá em cima, lá embaixo, perdão, blazer e mais casacos. Então, essa foi a divisão que eu fiz. E tá me ajudando muito. Vocês não têm ideia de quanto tá ajudando. Me ajudou muito. E logo de frente, temos o quê, né? Onde fica os sapatos e as bolsas. Que também ajuda muito na hora da escolha. Então, aqui, ó, tem os de saltos, né? Aqui temos mais de saltos também, ó. Aqui embaixo, temos todas as minhas... Esse cantinho tá vazio, porque é essa justamente que eu tô usando. E ali são as minhas moles mais saltos. Lá embaixo, são all stars. Então, assim, isso me ajudou muito também, gente. Vocês não têm ideia do quanto ajuda na hora da escolha, sabe? Então, ter tudo visível. E aí, ó, as bolsas também, que eu amo. Então, essa foi a minha divisão que eu fiz do jeito que me ajudou, sabe? Aqui vai ter... Eu não sei se já saiu ou vai sair, né? Aqui no canal. Mas, em breve, vai estar aqui no canal, que é essa cômoda. Aqui são todos os meus acessórios que vocês sabem, né? Que eu amo tudo bem colorido, bem lindo. E aqui, essa cômoda é de make. Eu deixei de make. Então, se você já viu, corre lá, curte de novo, assiste de novo. E aqui também... Aqui já saiu no canal, que eu mostrei pra vocês, né? Na minha penteadeira, que eu tinha feito algumas alterações. E essa daqui, essa gaveta, ela é só de bijus. E ficou a coisa mais maravilhosa da vida. Eu mostrei tudo, mostrei todos os detalhes. Tem um vídeo incrível aqui no canal. E se você não viu, corre lá pra você ver, porque assim, realmente tá perfeito. Então, a penteadeira vocês já conhecem, né? Já sabem a minha organização. Em breve, quando chegar os outros produtos, aí eu faço um tour nela atualizado. Aí, então, aqui se não saiu, ainda vai sair, tá? É aqui no canal da cômoda de makes. E é isso, gente. Isso daqui tá me ajudando muito. Eu tô apaixonada. Cada dia eu fico mais apaixonada pelo meu closet. Vocês sabem que era um sonho que eu, né? Tinha. E é tudo pra mim. Sério, de verdade. E aí, essa é a minha organização. Então, eu espero que as minhas dicas ajudem aí vocês também, na hora da organização de vocês. A gente tentar deixar tudo separadinho, ajuda na hora de montar os looks. Você pega uma peça, aí já vê qual é a outra que vai combinar. Então, assim, isso ajuda muito a gente, que ainda que é mulher indecida da vida, ajuda mais ainda. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte pra você não esquecer, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri